Amigos e amigas, hoje é segunda-feira, 24, 25 né, 25 né, setembro de 2023, olha aí, canjiquinha, casca, casca de banana nanica, batata inglesa, acabei de esquentar, tá quente, ó, uma pimentinha malagueta, olha aqui, ó, então você tem que focar ela, porque ela inteira, ela não se espalha, né, focar, pra você do facebook.com.br paulo maciel da rádio, canal no youtube, paulo roberto maciel, maciel, ou então, arroba paulo roberto maciel, maciel, sete nove dezenove, olha, acabei de esquentar, é muito nutritivo, tem jurubeba, ó, jurubeba, casca de banana nanica, você pode usar qualquer casca de banana, em vez de jogar fora, cozinha junto, acho que é uma sopa nutritiva, você leva fibras pra sua sopa, e a casca da banana tem muitas vitaminas, muitos nutrientes, jurubeba também, olha aqui, quanta casca de banana, ó, batata inglesa, urubeba, ah, eu tenho também banana, ó, banana nanica, eu tirei a casca, cozinhei, né, mamão, ó, mamão, ó, mamão se come com as sementes, porque as sementes são boas para eliminar vermes, mesmo que a gente não tenha, né, vermes, aí, se a casa aparecer, olha o milho, cozido, hum, muito bom, olha, tem mais mamão aqui, ó, tá madurando, não sei se vai madurar, vai madurar ou vai apodrecer, olha aqui o outro, tá madurando também, só que tá dando umas podridões assim, um abraço a todos, que acessam meus endereços,